Vixe, galera, que treta, meu irmão, que treta que tá acontecendo com Minecraft, velho. Infeliz... O que vocês tão fazendo aqui, ó? Tá aqui. Infelizmente tá acontecendo uma das piores tretas que poderiam acontecer dentro de um jogo. Galera, uma das coisas que fazem com que um jogo se dê bem e prospere e fique por muito tempo é, de fato, a comunidade. Nada adianta um jogo ficar lançando atualizações incríveis se a comunidade não está ali proativa e tudo mais, dando dicas pra empresa. Mas o que que acontece? Quando uma empresa, quer dizer, quando uma comunidade começa a guerrear contra a própria empresa... Cara... Dá problema, meu irmão. Hoje saiu uma atualização aí do Minecraft candidato número 3, ou seja, o candidato número 2 tava cheio... Cheio não. Teve alguns probleminhas aí e aí eles tiveram que criar o candidato número 3. Já expliquei tudo sobre isso aí pra vocês. Mas hoje a gente vai ler um comentário de um dos moderadores de relação da Mojang, tá? Falando sobre essa atualização e também falando sobre como eles não estão gostando do jeito que a comunidade está falando com eles, tá? Com razão, mas ao mesmo tempo também não, tá? Eu vou explicar pra vocês. E depois a gente vai ver a réplica. Um comentário muito pertinente de um jogador de Minecraft. Cara... Tá sinistro. Ah, e o segundo vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a nova atualização do Minecraft 1.19.1 que tá chegando aí com essa novidade do chat e as denúncias aí do jogo, tá, galera? Vou explicar pra vocês como tu pode ser denunciado, como você denuncia, o que que acontece, tá? Então, vamos lá. Vamos pro vídeo, que esse daqui a gente vai falar sobre a atualização. O próximo a gente fala sobre, de fato, o que que vai acontecer. Enfim, bora lá. Deixa um gostei, se inscreve no canal e vamos que vamos. Então tá, galera. A gente tá aqui do Minecraft e a primeira coisa que eu percebi é... Essa daqui, essa daqui, é que eu comecei a gravar e comecei a travar, tá? Mas eu percebi que tá um pouquinho menos lagado essa versão aqui. Eu não sei se eles fizeram algumas alterações no FPS, tá? Mas enquanto eu estava jogando um pouquinho em off, sem estar gravando, sem estar ligado, porque quando eu começo a gravar, cai a taxa de FPS. Mesmo eu estando com 138 FPS agora, quando eu começo a andar no Minecraft, ela cai pra 89, às vezes pra até 50. Enfim, galera, vamos lá. Eu estou aqui, ó, na versão... Eu vou... Aí, aqui. Ó, olha só. 1.19.1 Release Candidato número 3, tá, galera? Galera, vamos lá. Eu vou só lembrar vocês rapidamente aqui o que que é um candidato. Candidato nada mais é do que a própria atualização do Minecraft Release, tá? É a versão oficial. Se caso essa candidato número 3 não tiver nenhum tipo de bug ou algum glitch que faça com que a sua jogatina seja atrapalhada ou alguma coisa a mais, vai vir um candidato número 4, tá? Se esse candidato número 4 não tiver nenhum bug nem nada, ele vira... Esse candidato número 4 vira a própria versão 1.19.1, ok? Então, depois do candidato número 4, não vai existir uma nova atualização. O candidato número 4 se transforma na versão 1.19.1 Release. Deu pra entender? Acho que sempre aconteceu isso. Não sei se já aconteceu de vir uma nova atualização de fato, tá? Mas, enfim. Hoje, que é na... Terça-feira? Hoje é terça? É, pra mim é terça-feira. Pra vocês é quarta-feira, tá? Hoje, terça-feira, o Minecraft soltou uma nova atualização do jogo. E eu vou mostrar aqui pra vocês... Mano... Caraca, velho. É... Tá bem, bem... Bem triste. Bem... Bem triste mesmo. Bem triste o que vem acontecendo com a Mojeca. Vamos lá, galera. Vamos ler aqui, ó. Foi lançado, tá? E foi pelo um desenvolvedor diferente. Não foi pelo Sliced. Olha só. Não foi pelo Sliced. Foi pelo Xilefian. Não conheço, mas ele deve trabalhar também na Mojeca. Enfim, vamos lá, galera. Ó, lançamento candidato 3, né? Minecraft 1.19.1. Agora estamos lançando o Release 3, tudo mais. Ainda esperamos lançar a versão completa 1.19.1 essa semana. Olha só. Muito provavelmente sexta-feira, eu acredito, tá? Bom, vamos lá. O que eles atualizaram aqui de fato? Coisa que ninguém liga, tá? Ó, caixa de entrada de bate-papo não será mais aplicada a glifos de fontes personalizadas com avanços negativos ou glifos com avanços maiores que 32. Isso daqui, eu acredito que seja o seguinte, galera. Text, ah, text generator. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó. Por exemplo, aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que é isso daqui, ó. É, não sei se é isso de fato. Mas enfim, eu não tenho certeza do que é essa atualização aqui, tá? Então peço desculpa e não vou entrar nesse assunto aqui porque eu vou acabar falando alguma besteira. Mas enfim, chegamos aqui no comentário, olha só. Que foi o Tecnos, tá? O Tecnos, muito provavelmente, ele trabalha na Mojang também, tá? Eu não tenho muita certeza disso, beleza? Mas enfim, vamos lá. Olha só, esse comentário aqui novamente foi fixado pelo criador do post, beleza? Então vamos lá, ó. Já que o Reddit não nos deixa colar os comentários de outras pessoas por algum motivo, aqui está uma mensagem da Mojang Mesh. Já vamos ler, tá? Também gostaríamos... Olha isso. Também gostaríamos... Prestem bem atenção nesse assunto aqui. Também gostaríamos de lembrar a todos que qualquer tipo de assédio é completamente inaceitável. Galera, o assédio não é assédio que vocês estão pensando, tá? Assédio é xingamento e tudo mais. É que essa tradução livre aqui acaba atrapalhando. Então, enfim, independentemente de quais sejam os seus motivos, você pode ficar com raiva da Mojang ou da Microsoft, mas não comece a xingar funcionários individualmente. Ok, vamos ler essa mensagem aqui que ele nos mandou? Tá aqui, ó. Essa mensagem aqui, tá? Vamos ler isso aqui e depois a gente volta pra lá. Prestem atenção. Olha o tanto de negatividade que tem esse post aqui. Mas beleza, três horas atrás. Vai aumentar isso aqui, pode ter certeza. Olá a todos. Com essa versão, queríamos entrar em contato e abordar duas coisas. Primeiro, sabemos que houve um retrocesso no sistema de relatórios de jogadores que está sendo introduzida nesta próxima atualização. Agradecemos e valorizamos seu feedback. Mas isso não significa que o feedback sempre mudará os princípios de design aos quais a Mojang Studio adere. Isso inclui o próximo sistema de relatórios. Deixa eu explicar isso aqui pra vocês. Primeiramente, eles estão falando aqui que os relatórios das atualizações, por exemplo, toda vez que tem uma atualização, a gente pode vir aqui comentar. Eles perceberam que os relatórios dos outros jogadores estavam negativos demais para a Mojang, ou seja, reclamando da atualização, achando injusto e tudo mais. Ok. E depois eles falaram aqui que não é porque a comunidade reclama que eles vão alterar. O que isso aqui meio que não faz muito sentido, porque já houve isso dentro do Minecraft, da comunidade reclamar e eles forem lá arrumar. Estranho. Enfim, em segundo lugar, embora entendemos que essa pode não ser a resposta que alguns de vocês esperam, não planejamos alterá-la. É isso. Tem havido algumas pessoas seguindo os funcionários da Mojang por aqui no Reddit, ou seja, em outros posts aí dos funcionários que não estão falando de Minecraft, o pessoal fica perguntando, enchendo o saco deles, o que é errado, tá? Respondendo a postagem não relacionada deles e comentando sobre esse sistema, como eu acabei de falar, por favor, entenda que esse comportamento não incentiva os funcionários a entrar em contato com a comunidade, nem trará as mudanças que você deseja. Se você se sente forte sobre algo do Minecraft, por favor, conte nos locais apropriados, como esse tópico aqui, porque queremos ouvir o que você tem a dizer. Na verdade, não é não, tá? No entanto, o xingamento não ajuda ninguém, nem os desenvolvedores que recebem, nem os jogadores que estão apaixonados por uma mudança futura. Queremos manter um diálogo construtivo, aberto com você. Esse tipo de comportamento inibe isso. Vamos lá. Na real, não, tá, galera? Eu vejo assim, ó. O pessoal que tá trabalhando dentro da Mojang tá meio obscuro. Não tão falando, não. E não é por causa do xingamento, não. E aí a gente volta nesse comentário aqui, ó. O patinho. Um comentário longo, mas importante demais. Eu vou ler pra vocês, tá, galera? Eu sei que é meio chato, mas pra você entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Deixe-me começar dizendo que não tolero pessoas vindo ou atacando pessoalmente, ou ameaçando os Mojangs, Steffes e Deves. Isso é estúpido. Contraproducente. Contraproducente. Nossa, que palavra difícil. Dito isto, você claramente, aos meus olhos, acabou de afirmar que todos estão dobrando isso com uma quase insinuação de que é por causa da crítica válida da edição contestada. O que que ele tá falando aqui, galera? Ele tá praticamente dizendo que... Literalmente o que que eu acabei de falar antes, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito aqui, não, tá? Enfim, ninguém da Mojang nos abordou sobre isso abertamente. É fato. Ninguém da Mojang veio esclarecer o que que tá acontecendo, tá? Sua equipe historicamente manteve a comunidade envolvida em quase todas as decisões. Fato. No passado. E você sempre esteve disposto a discutir abertamente sobre essas mudanças e adições. É verdade. Desta vez, todos vocês ficaram 100% em silêncio. Fato. Sem entrada, sem discussão, sua equipe ficou obscura em todos os meios, incluindo suas próprias páginas de books. Ou seja, quando eles têm os relatos lá de books, eles não falam nada porque eles estão atualizando isso. Preocupações válidas e críticas objetivas não são abusos, xingamentos e tudo mais. Eles também não são assédio. Sim, você absolutamente recebeu muita reação horrível de uma minoria, tá? De uma minoria. Realmente foi uma minoria xingando eles. Mas é apenas isso. Eles são uma minoria daqueles que tiveram uma multidão de reclamações razoáveis e bem pensadas de que 100% deveriam ter sido abordadas. De fato. Vocês percebem que a Mojang tenta jogar a culpa nessas pessoas tóxicas pra não comentar nada sobre? Sendo que tinha comentários pertinentes sobre essa atualização e mesmo assim a Mojang não respondeu esses comentários? Estão vendo a jogada deles? Vamos lá. Você pode dizer... Olha essa parte aqui, cara. Pegou muito neles, velho. Na moral. Você pode dizer, valorizamos sua opinião o dia todo, mas vocês optaram por não ouvir ou levar em conta as razões reais pelas quais isso é prejudicial à sua base e à comunidade de servidores em geral. Fato. Eles falam, ai, a gente valoriza as opiniões, mas não as respondem. Vamos lá. Não tivemos problemas por quase 11 anos nos moderando. Então, por que adicionar isso? Por que? Depois de todo esse tempo, isso de repente era algo importante a ser adicionado. Boa questão. Você escolheu não responder a isso. Fato. Por que só agora? Eles não responderam. Então sim, estamos chateados. Claro, as pessoas podem estar a galilar sobre como é apenas um jogo, mas muitas pessoas usam esse jogo para a comunidade, amizade, saúde mental e muito mais. Então, não é apenas um jogo e mudanças como essas. Sem nenhuma vai e vem. Parecia que você não podia confiar em nós para nos policiar e você sabe melhor do que nós. E, ei, apenas confie em nós sem qualquer raciocínio sobre o porquê. Realmente, por que essa parada de confiar na gente, que a gente está fazendo uma boa atualização sem esclarecer nada? É estranho, não é? Vamos lá. Se você estivesse realmente ouvindo, não teria avançado, não teria continuado. Havia dezenas de boas razões para não fazê-lo. Basta voltar aos tópicos antigos. E, finalmente, se sua equipe odeia tanto sobre o Reddit, sobre o qual eles falaram no Twitter, tá? Teve devs reclamando sobre a própria comunidade no Reddit, o que é absurdo, mano. Então, por que fingir que você veio aqui em busca de feedback? Ah, acho que até minha mão doeu um pouco aqui, velho. Cara, que soco na cara. Que soco gigante. Na Mojane. E outra. Vamos lá. Olha isso. PS, que é pós-script, né? Pós-escrever. Beleza? Para quem não sabia, tá aí, ó. Por favor, pare de chamar a comunidade Minecraft de tóxica. Que é o que vem acontecendo. Cara, bizarro. Bizarro, mano. Ai, ai, ai. Sinistro. Eu queria vir aqui e mostrar essas paradas aqui pra vocês. Porque, realmente, primeiramente, é uma coisa que realmente me incomoda, beleza? Realmente me incomoda essa não transparência da Mojang. Por que que eles estão fazendo isso? E olha, presta bem atenção. Eles vão terminar essa atualização aí. E eles não vão revelar o porquê estão fazendo isso de fato, beleza? Mas agora, no próximo vídeo, se você viu o vídeo até agora, comenta bananinha amassada aqui nos comentários. Mas, se você viu o vídeo até agora, hoje, às 18 horas, vai sair um vídeo explicando tudo que você precisa saber sobre essa nova atualização do Minecraft 1.19.1, tá? Beleza? Com dúvidas e respostas da própria Mojang sobre isso. Olha só que incrível. Sim, a Mojang respondeu. Mas não detalhadamente, porque ela é malandra. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui. Agora, nesse exato momento, o que você acha disso tudo, tá? Que eu vou estar lendo o seu comentário. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Espero o próximo vídeo, às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.